Tô acordando agora pra dizer... É muito susto a dois vezes, tá ligado? Mas eu vou tentar mostrar aqui como é domínio na V na Tempestade, viu? Porque, putz, grilho, velho, já caiu tudo aqui dentro. Eu acho. Eu acho que são 13 e 7 da manhã. Na sexta-feira, tamo saindo de... Tamo pra África, velho. Pra Marrocos. O navio tá balançando muito, velho, muito. E... Infelizmente eu vou deixar aqui um tempo, então hoje não dá pra ver porque eu tô segurando o quanto balança. Eu vou deixar aqui parado, vocês vão ver. Tchau. 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 Tchau.